E aqui em Provérbios 10, como eu disse, o versículo 25 chama muito a minha atenção no quesito de que, no ponto em que ele mostra que a tempestade vem para todos. Tanto justos como injustos, tanto boas pessoas, digamos assim, como más pessoas, todas elas vão enfrentar a tempestade. A questão é como cada um de nós lida com ela. E é sobre isso que nós vamos estudar. Por isso eu convido você a ficar comigo aqui até o final para conferir. Lembrando que se você ainda não é um inscrito, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar o like. O seu like ajuda demais na divulgação. Se torne um membro para ter acesso a conteúdo exclusivo. E se quiser ficar ainda mais conectado, me siga no Instagram, arroba DiegoNascimento316. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 1, está escrito assim. A desonestidade não compensa. Perceba que ele está dando aqui conselhos dentro de um contexto que O filho sábio alegra o seu pai. O filho que escolhe o caminho da justiça. O filho que escolhe o caminho da retidão. O filho que escolhe agradar a Deus. Esse é um filho que vai alegrar o coração do seu pai, da sua mãe. Ao contrário, filhos que se enveredam, se deleitam no pecado. Filhos que desonram ao Senhor. Filhos que têm prazer na desonestidade. Esses filhos normalmente causam muita tristeza aos seus pais. Dependentes químicos. Vemos que famílias que têm alguém que é dependente químico sofre muito com isso. Atinge a família inteira. E é preciso realmente que essa família seja coberta de muita oração. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada. Mas a retidão livra da morte. O sábio vai deixar claro várias e várias vezes que a desonestidade não compensa. Em algum momento da sua vida, da minha vida, nós vamos sofrer o dano por aquilo. E vamos ver que não faz o menor sentido, que não vale a pena seguir o caminho da desonestidade. Versículo 8. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Perceba que o sábio aceita a correção. O sábio aceita os mandamentos. Mas o insensato não. Por isso que nós vemos que o sábio insiste tantas vezes que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Há tantas pessoas tão inteligentes, o mandamento falando. Há tantas pessoas com altos que ocupam vários lugares importantes na sociedade, mas que desprezam ao Senhor. E perceba como o sábio considera sábio aquele que teme ao Senhor. Então o sábio aceita o mandamento, aceita a correção. Sábio somos eu e você quando ao ouvir o mandamento, a instrução, nós colocamos em prática. Versículo 11. Pessoas que utilizam suas palavras para machucar, para ferir, para descarregar raiva, para descarregar ódio, são pessoas que utilizam suas palavras para promover a violência, que abrigam violência. Perceba que onde há pessoas maldosas em suas palavras, sempre o ambiente é muito carregado. Enquanto, em contrapartida a isso, a boca do justo é fonte de vida. No versículo 12 nós vemos o seguinte. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. O amor é perdoador. É muito interessante que o Senhor Jesus fala disso como uma bem-aventurança. Ele trata os pacificadores como bem-aventurados, porque eles serão chamados filhos de Deus. Carol, minha esposa, ela tem muito dessa característica, é uma pessoa pacificadora. E essa semana o Senhor Deus a honrou muito. Ela foi um elo que promoveu a paz em um ambiente de muita dissenção. E todos nós ficamos muito impressionados por ver a boa mão do Senhor Deus sobre a vida dela nesse sentido. Mas o grande segredo de tudo é exatamente a atitude que o sábio destaca. O amor cobre todos os pecados. Quanto mais ressentimento nós alimentamos em nosso coração, mais isso vai nos enchendo. Mais isso vai gerando um ambiente pesado ao nosso redor. Pois quando nós decidimos amar, o ambiente ao nosso redor fica leve. Versículo 19 Quando são muitas as palavras, o pecado está sempre presente. Mas quem controla a língua é sensato. Há muitas pessoas que falam muito. É muito interessante, quando eu estava refletindo sobre esse provérbio, eu lembro que o meu desejo sempre foi ministrar ao Senhor. Eu amo ministrar a palavra, ensinar a palavra. Mas no dia a dia eu não sou uma pessoa de muitas palavras. Se vocês convivessem comigo aqui no dia a dia, vocês iam ver que eu falo muito pouco. Na verdade é mais o contrário. No dia a dia, Carol, ela normalmente fala mais que eu. E como é interessante esse provérbio, porque eu vejo muitas vezes, muitos pregadores, muitos ministros, que onde chegam eles querem falar. Falar a todo momento, falar a todo custo. Porque eles falam enquanto estão pregando, então eles acham que a todo momento tem que falar. Não, fale pouco, fale somente quando for necessário. Fale somente quando você for chamado, quando você for acionado ou acionada. Não queira ter a razão sempre. Esse é o conselho do sábio. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Há pessoas que acham que sua opinião é suprema. Há pessoas que acham que tem que dar sua opinião toda hora. Não, você não tem que dar sua opinião toda hora. Você e eu podemos calar, falar somente quando é necessário. Versículo 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. O sábio, as palavras dos justos, elas alimentam outras pessoas. Eu gosto muito de ouvir pregações desde muito novo. Muito, gosto muito mesmo. E como essas muitas ministrações de outros homens e mulheres de Deus têm sustentado a minha vida. Exatamente por isso, meus irmãos. Porque as palavras dos justos dão sustento a muitos. Existe um poder muito grande na ministração da palavra do Senhor nosso Deus. Porque são palavras de vida. Então expõe a sua vida continuamente a ouvir a palavra do Senhor Deus. Há tantas coisas que eu aprendi em pregações que eu nem sei listar o quanto as pregações fizeram diferença na minha vida. Em eu estar expondo minha vida, os meus ouvidos, a minha vida como um todo, a experiência, a ministração e ao ensino de outros homens e mulheres. Isso mudou completamente a minha vida. E é um princípio bíblico. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. As pessoas que não têm o hábito de ouvir pregação, elas estão morrendo por vários motivos. Primeiro, porque elas desprezam a instrução do Senhor, que é vida. E segundo, porque elas vivem destituídas de sabedoria. Muitos dos erros delas poderiam ser evitados se elas ouvissem o conselho de pessoas que amam a Deus e o conhecem. Versículo 25, que é o tema desse estudo. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. A tempestade vem para todos. Podemos falar muito bem sobre isso agora, no meio da pandemia. A pandemia não atingiu só pessoas injustas. Ela atingiu pessoas justas e pessoas injustas. Mas os justos, os filhos do Senhor Jesus, aqueles que têm relacionamento com Deus, lidam com esse problema, que é global, de uma forma diferente daqueles que não têm ao Senhor Jesus. A tempestade vem para todos. Vem para você, vem para mim. Houve um tempo em que a gente ficava até olhando que a vida do outro podia até ser melhor que a nossa. Enfim, houvesse algumas vantagens, mas hoje está meio que todo mundo nivelado. Esse vírus colocou a todos nós em um ambiente muito parecido, em uma situação muito parecida. Veio para todos, mas a forma como nós nos comportamos é determinada pelo nosso relacionamento com Deus. Versículo 28 O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. Aqui nós vemos a força de um propósito. O ímpio, a pessoa que não tem relacionamento com Deus, ela acorda todos os dias, levanta, trabalha. Para quê? Para pagar contas? Mas qual o propósito de tudo isso? Qual o propósito de sua vida, de sua existência? Já o justo, não. Que o justo almeja redunda em alegria. Por quê? Quem tem relacionamento com Deus vive por propósito. Nós estamos aqui influenciados por um propósito muito maior, determinado pelo Senhor Jesus. E como diz o apóstolo Paulo, nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Sabemos que não somos fruto do acaso. Então, o estar em Cristo, ele agrega muitas coisas à nossa vida. Propósito, segurança. Sabemos que os dias difíceis virão, os dias maus virão. Mas firmados nele, nós vamos estar firmados na rocha e vamos suportar todas as adversidades. Amém, meus irmãos? Amém. 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 Amém.